Felipe Fonseca Vamos dar os parabéns ao amigo Barrosquilho Júnior Musical decida pelo pai Ricardo e pela sua mãe Sangra Gego do Negrita e da Thelma Da família dos bonitos e Costa Ação! Sa! Parabéns ao do cantor O governo Ferrosquilho Com alegria Vem eu eu, vim nessa roça Que eu agora é o cantor Hoje é dia de beemark Eu quero ver tu de bailar Vindo do Ricardo Vindo da Sandra, da família dos Mourinhos e da família Costa Parabéns, parabéns, parabéns Opa, o Esquinha Júnior Vindo da Sandra Eu quero ver a Leão C, a velha com seu irmão O Ferroquinha, ele passa-nos Viva a família Mourinhos e viva a família Costa Com muita alegria Ele é gerro do Negrita e é gerro da Thelma Parabéns, o Ferroquinha Eu vou pedir à Sandra que venha a bailar Eu vou cantar Para o teu filho Vem só o Ricardo Traz essa garrafa Hoje é dia de festa E eu vejo que não fala Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL